Oi gente! Música nova pra vocês! Cara de pau, tô vendo sua foto no jornal Essa enganou mais uma, pelo jeito você continua Usando seu discurso ensaiado No primeiro beijo já se desapaixonado Todo educado abre a porta do carro pra ela entrar E a boba não consegue imaginar A roubada que ela vai entrar O meu coração perdoa Parece que sofre de amnésia Eu e todas que você pegou Venho pra me desenvolver qualquer vez Você é o tipo de cachorro Que não serve nem pra guiar cego Mas cantou, mas eu tento te esquecer Mas me apego O meu coração perdoa Parece que sofre de amnésia Eu e todas que você pegou Venho pra me desenvolver qualquer vez Você é o tipo de cachorro Que não serve nem pra guiar cego Mas cantou, mas eu tento te esquecer Mas me apego Mas me apego É coraçãozinho pra gostar de quem não presta, meu bem Usando seu discurso ensaiado No primeiro beijo já se desapaixonado Todo educado abre a porta do carro pra ela entrar E a boba não consegue imaginar A roubada que ela vai entrar O meu coração perdoa Parece que sofre de amnésia Eu e todas que você pegou Venho pra me desenvolver qualquer vez Você é o tipo de cachorro Que não serve nem pra guiar cego Que não serve nem pra guiar cego Mas cantou, mas eu tento te esquecer Mas me apego O meu coração perdoa Parece que sofre de amnésia Eu e todas que você pegou Tenho o dom de se envolver qualquer vez Você é o tipo de cachorro Que não serve nem pra guiar cego Mas cantou, mas eu tento te esquecer Mas me apego Mas me apego Oh, gente, tô mais uma menina enrolada Ai, que que eu fiz? Me enrolei Que saudade do meu ex Onde eu tava com a cabeça Quando eu fui me envolver Com essa pessoa tão sem graça Esse menino nada a ver O que, o que? É faculdade, academia A hora certa pra dormir Eu bebia todo dia Hoje eu mal posso sair Ele regra tudo o que eu vou fazer Terminei com um parceiro que virava o copo Bebia comigo do jeito que eu posso Ele que era um homem de verdade Ai, que saudade do meu ex Desconfie, agora eu faço o que eu quero Tô nem aí se tá com vergonha de mim Se quer saber, hoje eu vou beber de novo Vou voltar pra casa louca pra você largar Desconfie, agora eu faço o que eu quero Tô nem aí se tá com vergonha de mim Se quer saber, hoje eu vou beber de novo Vou voltar pra casa louca pra você largar Ai, que saudade do meu ex 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 Ele que era um homem de verdade Terminei com um parceiro que virava o copo Bebia comigo do jeito que eu posso Ele que era um homem de verdade Ai, ai, que saudade do meu ex Desconfie, agora eu faço o que eu quero Tô nem aí se tá com vergonha de mim Se quer saber, hoje eu vou beber de novo Vou voltar pra casa louca pra você largar Desconfie, agora eu faço o que eu quero Tô nem aí se tá com vergonha de mim Se quer saber, hoje eu vou beber de novo Vou voltar pra casa louca pra você largar de mim Desconfie, agora eu faço o que eu quero Tô nem aí se tá com vergonha de mim Se quer saber, hoje eu vou beber de novo Vou voltar pra casa louca pra você largar de mim Ai, que saudade do meu ex Ai, que saudade do meu ex Ai, que saudade do meu ex Ele que era um homem de verdade Você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não Agora vai sobrar então Vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho E se eu não guardo nem dinheiro Quem dirá guardar o rancor Você vacilou primeiro Nosso caso acabou E se na fossa eu fui caseiro Quando passa eu sou terror Tô na vida de solteiro Preparada pro caô Você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não Agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Te esquecer não foi problema O problema é resolver Essa chuva de esquema Que eu tenho pra atender Segundo eu encontro o vizinho de cima Na terceira eu encontro o vizinho do lado Na quarta é o dia daquele menino Que mora na esquina Na rua de baixo Quinta eu começo já de manhã cedo Porque tem mais um e não dá pra negar Fim de semana tá tudo enrolado É tanto esquema não dá Você partiu meu coração Você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não Agora vai sobrar então Vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Você partiu meu coração Mas meu amor não sinta pena Não, não, não Agora vai sobrar então Vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Música nova pra vocês Cíntia Portela ao vivo Se é ela que passa a vida E o tempo com ele Mas sou eu que ele sempre procura Quando tá com sede Fome de amor Tudo bem Se ela gosta de status e fotos Em vez de aparência Recebem meu papel Quando assunto é carência Minha vez pode até demorar Mas tenho paciência Ele pode até morar com ela Mas vira e mexa no meu colchão Bagunça minha cama Borra um batom vermelho E em trinta minutos Me ama mais do que amar Ela um mês inteira Ele pode até morar com ela Mas vira e mexa no meu colchão Bagunça minha cama Borra um batom vermelho E em trinta minutos Me ama mais do que amar Ela um mês inteira Me amar daquele jeito Oh, sofrência Mas eu sei que você volta Meu filho Comi Tudo bem Se é ela que passa a vida E o tempo com ele Mas sou eu que ele sempre procura Quando tá com sede Fome de amor Tudo bem Se ela gosta de satis e fotos Em vez de aparência Recebem meu papel Quando assunto é carência Minha vez pode até demorar Mas tenho paciência Ele pode até morar com ela Mas vira e mexa no meu colchão Bagunça minha cama Borra um batom vermelho E em trinta minutos Me ama mais do que amar Ela um mês inteiro Ele pode até morar com ela Mas vira e mexa Tá no meu colchão Bagunça minha cama Borra um batom vermelho E em trinta minutos Me ama mais do que amar Ela um mês inteiro Me amar daquele jeito Oh, sofrência Bagunça minha cama Borra um batom vermelho E em trinta minutos Me ama mais Me amar daquele jeito Meu bem, você tá de parabéns Tô vendo mesmo que você tá bem Bem desorientado Bem arrependido Esquece, não vai me achar na vivida Tô vendo que você tá bem Tô vendo que arranjou alguém Mas também vi que você não para mais Faz de me olhar Tá querendo chamar minha atenção O copo já não sai da sua mão Eu juro que eu não tô reconhecendo O nome de seu seu solidão Mas vem cá Mas vem cá Aqui você tá querendo enganar Eu te conheço já faz muito tempo Olha o que você tá fazendo Calma aí Você tá dando na cara desse jeito Só um conselho com todo respeito Desfaça pra não parecer desfeito Meu bem, você tá de parabéns Estou vendo mesmo que você tá bem Bem desorientado Bem arrependido Esquece, não vai me achar na vivida Meu bem, você tá de parabéns Estou vendo mesmo que você tá bem Bem desorientado Bem arrependido Esquece, não vai me achar na vivida Oh, meu filho Você não vai me encontrar no copo de jeito nenhum Cintia Portela Vem comigo Mas vem cá A quem você tá querendo enganar Eu te conheço já faz muito tempo Olha o que você tá fazendo Calma aí Você tá dando na cara desse jeito Só um conselho com todo respeito Desfaça pra não parecer desfeito Meu bem, você tá de parabéns Estou vendo mesmo que você tá bem Bem desorientado Bem arrependido Esquece, não vai me achar na vivida Meu bem, você tá de parabéns Estou vendo mesmo que você tá bem Bem desorientado Bem arrependido Esquece, não vai me achar na vivida Meu bem, você tá de parabéns Bem desorientado Bem desorientado Bem arrependido Esquece, não vai me achar Meu bem, você tá de parabéns Estou vendo mesmo que você tá bem Bem desorientado Bem arrependido Esquece, não vai me achar na vivida Tá bom, tudo bem Tô vendo mesmo que você tá bem Tá bom, tudo bem Imagina quando você me vê com alguém Tá bom, tudo bem Tô vendo mesmo que você tá bem Tá bom, tudo bem Imagina quando você me vê com alguém Eu já esperava isso de você Estava mudado comigo Deu pra perceber Senti que era algo de errado Por isso estava tão desconfiada Faturas não batiam com suas viagens E nos seus olhos me faltavam sempre a verdade Aquela ligação que eu não pude acreditar Dizendo cheguei bem, amor Vou ter que desligar Faça suas malas, pode ir embora Esqueça essa casa Quando passar daquela porta Porque eu sou sua ex-mulher A partir de agora Eu, você e ela Esse jogo a três Nem pensou nas crianças E no que me fez Passar Dizendo que vai mudar Seu coração é vagabundo E não ama ninguém Me aprisionou E me fez de refém Sei que não vai ser fácil Pra isso se resolver Mas o primeiro passo É tentar Te esquecer Oh, sofrência Mais um antecíte A porta lá pra vocês Faz as malas, pode ir embora Faça suas malas, pode ir embora Esqueça essa casa Quando passar daquela porta Porque eu sou sua ex-mulher A partir de agora Eu, você e ela Esse jogo a três Nem pensou nas crianças E no que me fez Passar Dizendo que vai mudar Seu coração é vagabundo E não ama ninguém Me aprisionou E me fez de refém Sei que não vai ser fácil Pra isso se resolver Mas o primeiro passo É tentar Te esquecer Sei que não vai ser fácil Pra isso se resolver Mas o primeiro passo É tentar Te esquecer Sei que não vai ser fácil Pra isso se resolver Mas o primeiro passo É tentar Te esquecer Essa moda é chonada de nós Cinco dias, uma hora, dez minutos Que eu não te vejo O relógio conta as horas Enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos Que eu não te dei É a saudade acumulando Acumulando Eu já nem sei Até que ponto Eu vou aguentar Eu tô ficando louca Só de imaginar E já pensou O ar-condicionado Do 15 E a gente suando A TV no volume mais alto E a gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou O ar-condicionado Do 15 E a gente suando O TV no volume mais alto E a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você Parece um ano Oh, meu amor Corre pra cá Que cê vai soltar de mão Cinco dias, uma hora, dez minutos Que eu não te vejo O relógio conta as horas Enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos Que eu não te dei É a saudade acumulando Acumulando Eu já nem sei Até que ponto Eu vou aguentar Eu tô ficando louca Só de imaginar E já pensou O ar-condicionado Do 15 E a gente suando A TV no volume mais alto E a gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou O ar-condicionado Do 15 E a gente suando A TV no volume mais alto E a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você Parece um ano Eu vou te ver bater Em minha porta Não sei o dia Nem a hora Só sei que vai acontecer Eu já vejo a cena Em minha mente Você aqui na minha frente Espera Você vai ver Eu vou ver Seu ouvido Seu solar em lágrimas A sua arroga Se a virar recaídas Vai sentir no peito Uma dor que não mata Mas machuca mais Do que qualquer ferida Aí é onde você vai perceber E com amor Não se brinca Ai, 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 ai Você perdeu o amor Da sua vida Ai, 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 ai Agora é tarde pra ter recaída Ai, 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 ai Infelizmente vai ter que entender Que o tempo passou pra você Que o tempo passou pra você Que o tempo passou pra você Que com amor não se brinca Ai, 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 ai Você perdeu o amor Da sua vida Ai, 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 ai E agora é tarde pra ter caído Ai, 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 ai Não se brinca Infelizmente vai ter que entender Que o tempo passou pra você E o que eu falei Você pode entender Com amor não se brinca não Meu filho Vou ver seu ouvido Transformado em lágrimas E a sua arroga Se a virar recaídas Vai sentir no peito Uma dor que não mata Mas machuca mais Do que qualquer ferida E aí é onde você vai perceber Que com amor não se brinca Ai, 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 ai Você perdeu o amor Da sua vida Ai, 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 ai E agora é tarde pra ter caído Ai, 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 ai Infelizmente vai ter que entender Que o tempo passou pra você Que com amor não se brinca Ai, 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 ai Você perdeu o amor da sua vida Ai, 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 ai E agora é tarde pra ter caído Ai, 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 ai Infelizmente vai ter que entender Que o tempo passou pra você E o que eu falei Você pode entender A rocha fosse dor Recaído todo mundo tem Meu filho Só vim me desculpar Eu não vou demorar Não vou tentar ser sua amiga Pois sei que não dá Você vai me odiar Mas eu vim te contar Já faz um tempo eu me meti No meio do seu lar Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida Se eu continuar assim Eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Não quero atrapalhar E o preço que eu pago É nunca ser amada De verdade Ninguém me respeita Nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amada De verdade Ninguém me respeitar Nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança e véi Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida Eu nunca tive isso na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você Isso que eu pago É nunca ser amada De verdade Ninguém me respeita Nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amada De verdade Ninguém me respeita Nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança E o preço que eu pago É nunca ser amada De verdade Amante não tem lar Amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amada De verdade Ninguém me respeita Nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança e véi Eu levei foi galha Eu levei foi galha Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei foi galha Oh, paixão Eu dei casa, comida Uma vida de princesa Todo dia ela acordava Cafézinha sobre a mesa Com frutas variadas Torrada, bater Mas que ainda quer receber Eu dei Dinheiro pra ela pagar o cartão Dei uma televisão Quarenta e seis colegadas LG, nem um fogão Seis boca, eletrolux Você pergunta, meu irmão E o que você ganhou? Eu levei foi galha Eu levei foi galha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei foi galha Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei foi galha Veste e fogão é presente de da inocente Eu dei casa, comida, uma vida de princesa Todo dia ela acordava, caixazinho sobre a mesa Com frutas variadas, torrada, bater Mas quem dá quer receber? Eu dei dinheiro pra ela pagar o cartão, dei uma televisão Quarenta e seis polegadas, LG, fogão não Se fez boca, eletrolux, você pergunta meu irmão E o que você ganhou? Eu levei, foi Gaia Eu levei, foi Gaia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei, foi Gaia Eu levei, foi Gaia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei, foi Gaia Doeu, 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 doeu Mais eu, mais eu, mais eu Eu vou sair por aí, eu quero é ser feliz Mas depois me lembro de tudo que eu fiz Eu levei, foi Gaia Eu levei, foi Gaia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei, foi Gaia Eu levei, foi Gaia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei, foi Gaia Vem com Cíntia Portela É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte, vai doer agora Arrumei minha mala e tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila, amor, eu tô fingindo E a mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Calma que a mala é falsa, meu amor Segura a força e dor É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte, vai doer agora Arrumei minha mala e tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquila, amor, eu tô fingindo E a mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou E agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor E a mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou E agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor E a mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou E agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Quase que acaba tudo Quase que o nosso amor escorre pelo ralo Assim eu não falo Que a raiva tem explicação Que ela quase metade de um coração Apaixonado E o que sobra no texto é ciúme E o resto é amor que você não assume Já que é assim Pego minhas coisas, vou juntando os trapos Se me pega no braço e aí Eu fiz amor, não fiz a mala Uma briguinha de nada Era o que a gente precisava Eu fiz amor, não fiz a mala Descontei toda a nossa raiva Imudida, beijo e tapa Eu fiz amor, não fiz a mala Uma briguinha de nada Era o que a gente precisava Eu fiz amor, não fiz a mala Descontei toda a nossa raiva Imudida, beijo e tapa Fiz amor, não fiz amalã Oh, sofrência Sinta a portela ao vivo Quase que acaba tudo Quase que o nosso amor escorre pelo ralo Assim eu não falo Que a raiva tem explicação Que ela é quase metade de um coração Apaixonado Do que sobra um terço é ciúme E o resto é amor que você não assume Já que é assim Pego minhas coisas, vou juntando os trapos Se me pega no braço e aí Eu fiz amor, não fiz amalã Uma briguinha de nada Era o que a gente precisava Eu fiz amor, não fiz amalã Descontei toda a nossa raiva Em mordida, beijo e tapa Eu fiz amor, não fiz amalã Uma briguinha de nada Era o que a gente precisava Eu fiz amor, não fiz amalã Descontei toda a nossa raiva Em mordida, beijo e tapa Eu fiz amor, não fiz amalã Quando anoitece lá fora Aqui dentro faz sédio Mesmo querendo fugir Quando tento escapar Chego ainda mais perto Meu subconsciente Vai atrás do seu corpo Viajando há horas Quanto tempo demora Pra eu poder ficar louco É só você e mais nada É só você e mais nada Aceito esse amor bilateral Você e mais nada Sem ele fico mal Não há razão Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz Preciso de uma razão E o motivo é você Sempre foi você O fantasma do meu coração Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz Preciso de uma razão E o motivo é você Sempre foi você O fantasma do meu coração Quando anoitece lá fora Aqui dentro faz sédio Mesmo querendo fugir Quando tento escapar Chego ainda mais perto Meu subconsciente Vai atrás do seu corpo Tô viajando há horas Quanto tempo demora Pra eu poder ficar louco É só você e mais nada Aceito esse amor É só você e mais nada Você e mais nada Sem ele fico mal Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz Preciso de uma razão E o motivo é você Sempre foi você O fantasma do meu coração Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz Preciso de uma razão E o motivo é você Sempre foi você O fantasma do meu coração Não há razões para não ser feliz Mas pra ser feliz Preciso de uma razão E o motivo é você Sempre foi você O fantasma do meu coração Oi tudo bem Que bom te ver A gente ficou O coração gostou Não deu pra esquecer Desculpa a visita Eu só vim te falar Tô afim de você E se não tiver Você vai ter que ficar Eu vim acabar Com essa sua Vitinha de balada E dar outro gosto Pra essa sua Boca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai por mim Igual nós dois não tem Se reclamar Você vai casar também Com comunhão e bem Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim Igual nós dois não tem Se reclamar Você vai casar também Com comunhão e bem Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Outra Vai namorar, casar, ter filho e tudo mais Eu vim acabar com essa sua Eu vim acabar com essa sua Vitinha de balada E dar outro gosto Pra essa sua Boca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai por mim Igual nós dois não tem Se reclamar Você vai casar também Com comunhão e bem Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim Igual nós dois não tem Se reclamar Você vai casar também Com comunhão e bem Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim Igual nós dois não tem Se reclamar Você vai casar também Com comunhão e bem Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim Igual nós dois não tem Se reclamar Você vai casar também Com comunhão e bem Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim Igual nós dois não tem Se reclamar Você vai casar também Com comunhão e bem Seu coração é teu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Música nova Cara de pau Tô ouvindo sua foto no jornal Essa enganou mais uma Pelo jeito você continua Usando seu discurso ensaiado No primeiro beijo já se diz apaixonado Todo educado abre a porta do carro Pra ela entrar E a boba não consegue imaginar A roubada que ela vai entrar O meu coração perdoa Parece que sócio de amnésia Eu e todas que você pegou Tenho que se envolver com quem não fez Você é o tipo de cachorro Que não serve nem pra guiar cego Mas quanto mais eu tento te esquecer Mas me apego O meu coração perdoa Parece que sócio de amnésia Eu e todas que você pegou Tenho que se envolver com quem não fez Você é o tipo de cachorro Que não serve nem pra guiar cego Mas quanto mais eu tento te esquecer Mas me apego Mas me apego Valeu gente Até a próxima se Deus quiser Usando seu discurso ensaiado No primeiro beijo já se diz apaixonado Todo educado abre a porta do carro Pra ela entrar E a boba não consegue imaginar A roubada que ela vai entrar O meu coração perdoa Parece que sócio de amnésia Eu e todas que você pegou Tenho que se envolver com quem não fez Você é o tipo de cachorro Que não serve nem pra guiar cego Mas quanto mais eu tento te esquecer Mas me apego O meu coração perdoa Parece que sócio de amnésia Eu e todas que você pegou Tenho que se envolver com quem não fez Você é o tipo de cachorro Que não serve nem pra guiar cego Mas quanto mais eu tento te esquecer Mas me apego Mas me apego O meu coração perdoa